Oi, queridos! Vamos para mais uma viagem? Deixando a casinha aqui em Brasília e vamos viajar pelo Centro-Oeste. O nosso destino hoje é a Chapada dos Viadeiros. E é claro que vocês vão comigo. Vamos embarcar. Vamos de carro dessa vez. E o meu companheiro nessa viagem é o meu irmão, o Guto. Frequentador já da Chapada há muitos anos, né? Há bastante tempo. O que você gosta de lá? O que é bacana de lá? Ah, é cachoeira, né? É rio, para você tomar banho mesmo e sentir a água batendo nas costas. Carregar tudo de ruim, né? Deixar tudo de ruim da cidade grande para trás e dar uma renovada nas energias. Vamos nessa, quem não precisa, né? E sair um pouquinho da cidade e curtir esses ares diferentes, né? É o celular. Sem contar a mística. Ah, olha, é mesmo. Tem o paraíso e os cristais e tudo mais. Tem a mística toda, né? Sim. É, que a gente vai explicar. Então, esse lance aí que ele falou do ponto esotérico, realmente é uma das grandes atrações dessa região, por dois motivos. Um, porque ele está no paralelo 14. É uma linha imaginária que passa também por Machu Picchu. Então, dizem que por causa disso aparece em Edês, é um local provável para OVNIs. Isso. Você já viu algum? Não. É. Não, mas tem muita coisa. Inclusive, tem o Vale da Lua também. Vale da Lua, exatamente. Que a gente vai conhecer. Que aparenta a superfície lunar. Isso. Por isso que chama Vale da Lua, né? É um lugar bem diferente, uma formação rojosa muito diferente. O outro motivo do esoterismo é essa placa de quartzo, que existe lá. Uma placa enorme, de não sei quantos quilômetros, sob o solo, obviamente. E que isso daria uma energia especial a toda aquela região da Chapara dos Veadeiros. Bom, vamos lá ver se a gente vai se energizar e quem sabe ver um OVNI também. Hã? Opa! Ó, vamos parar aqui na Lanchonete Portugal. Legal, para comer a coxinha sem massa. É boa? Nossa, é uma delícia. Uma delícia. Tudo daí, eles que criam aí os galináceos. É tudo local. É tudo local. Milho, a coxinha, uma delícia. E é sem massa, dá para você comer umas 5, 6. Ah tá, boa desculpa. Vamos lá conferir. É aqui que vende a famosa coxinha? Sim. E a coxinha sem massa? Sem massa, massa fininha, da hora. Ah, essa aqui. Olha. Hum. E essa coxinha aí nasceu como? Ah, essa é a minha esposa que inventou. Inventou, nem tanto, né? Adaptou, né? Adaptou. Porque é, por aí, é muita massa e pouco recheio. E aqui é o contrário. É muito recheio e pouca massa. Só tem a caixinha mesmo para segurar o recheio. E o pessoal vem comer muito aqui? É famosa? Famosa. Ficou famosa. Que maravilha. Nossa, maravilhosa. Eu falei que ela é para comer 5, não? De uma vez, eu vi aqui uma repórter do Correio Brasiliense. E olhou assim, ah, mas que coxinha gostosa. E chama só as coisas que eu vou dar o retrato de fazer a matéria e fez. Hum. Botou o jornal, mas a pessoa que... Esse vai para o YouTube. É? Sabe o YouTube? Não. Opa, o seu Zé Maria não conhecer o canal, tudo bem. Agora você ainda não se inscreveu? É só procurar Luciana Liviero no YouTube. Ou já digitar direto youtube.com barra luliviero. Gente, então, estava aqui perguntando para o seu Zé Maria se tem sinal de internet. Não tem internet na cidade? Mas aqui, como é que vocês se viram? Vocês não tem o WhatsApp, essas coisas? Sabe o que é o WhatsApp? Maravilei. Mas não tem. Não. Acho que eu vou mudar para cá. É, tá vendo? Vou mudar para cá, eu tenho o WhatsApp. Alternativo, né? Vamos dar uma voltinha aqui pelo local. Olha só, gente. O tamanho da abóbora. Uau! Olha aqui. Olha a minha mão. Olha o tamanho da abóbora. O seu Zé Maria falou que não está vendo, não. É só para a exposição. É da produção dele. Está orgulhoso em mostrar. Olha aí, o que o Guto falou sobre os garinaíços não era mentira. A vítima foi cuidadosamente imobilizada, estabilizada, recebeu todos os demais procedimentos de primeiros socorros, todos os equipamentos de segurança necessários para a prática de educação. O nosso segundo destaque aconteceu por ontem. Bom, se você decidir que você vai passear a cavalo, obviamente a gente recomenda que seja em áreas apropriadas para isso, em animais preparados para isso, bem alimentados, bem tratados e bem cuidados para essa vida. Chegamos, agora enfrentar a estradinha de terra. Essa aqui é a vila de São Jorge. Chegamos aqui na pousada. Olha só o visual. Que delícia. E olha aqui a pousada. Uma piscinona ali, delícia. E olha aqui. Bom, a gente acabou de chegar, nem deixou as coisas na pousada, mas já veio aqui para a principal, uma das atrações da Chapada, que é o famosíssimo Vale da Lua. Pega uma estradinha de terra aqui, olha. E vamos embora. Chegamos aqui. Toalha necessário, já que nós vamos para a cachoeira, certo? Outros itens necessários. Tênis para fazer as trilhas, caminhadas, roupa leve, protetor solar, olha o solzão. Repelente, sempre é bom. E dinheiro para pagar, porque tem entrada. Vamos lá? Vamos conhecer o Vale da Lua. Maiorzinho por baixo, já preparada. Tem que ser assim, prática. Apesar que tem a mochilinha aqui, né? Com alguns outros itens. Olha como é que é o terreno, é terra pura. Terra e pedra, né? Terra e pedra. Que lindo. E aí a gente já vai vendo, né? Essa coisa das pedras mesmo, olha. Já vai mudando. Olha que lindas as flores. Aqui do cerrado, ó. Olha que coisa bonita. Outras duas coisas importantíssimas que eu esqueci de citar. O chapéu é essencial. E água durante toda e qualquer caminhada, por mais curta que você pense que vá ser. Leva uma aguinha. Tá ouvindo o barulho da cachoeira? Gente, esse aqui é o Vale da Lua. E vou te falar o mais incrível, vocês perderam o meu primeiro mergulho. Acredita que acabou a bateria? Essas coisas acontecem, né? Acho que eu vou ter que entrar de novo, né? Agora eu já estou aqui na pousada, na rede. E uma delícia ficar só ouvindo o barulho do mato. É coisa que a gente tem saudade e nem sabia, né? Confira também aqui no canal o vídeo sobre as trilhas e caixoeiras do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Ah, e não vá embora sem deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com os amigos e se inscrever no canal. Te espero por aqui. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.